Olá a todos! Comprei do AliExpress a placa da Wii Act Studio RP2040. É uma Raspberry Pi Pico com algumas modificações, com botão de usuário, botão de reset, conector USB tipo C, pino de 3v3 no header debug e, principalmente, uma memória flash SPI já soldada na placa. Eu comprei a versão com 16 MB de flash externa por R$48, com frete incluso. Infelizmente, a loja que vendia a placa teve seu estoque esgotado. Mas depois eu percebi que não tinha entrado na loja oficial da Wii Act Studio. E lá, não só possui este modelo disponível, como também possui outros modelos. Como eu gostei das melhorias que eles implementaram na placa, em comparação com o modelo original da Raspberry Pi Foundation, recomendo a loja para quem tiver interesse. A Wii Act RP2040 não possui exatamente a mesma localização de pinos que a Raspberry Pi Pico. Então, fique atento caso precise substituir uma placa por outra em algum projeto. A placa chegou em minha casa em um envelope discreto, protegida por uma embalagem anti-estática, com os headers disponíveis, mas não vieram soldados. Eu achei o design da placa muito bem acabado. As soldas feitas nos componentes são de boa qualidade. O botão do usuário, o botão de reset e o pino 3v3 para debug, certamente serão úteis em projetos futuros. Mas eu acredito que o diferencial da placa é a memória flash externa. Resolvi fazer um pequeno teste na placa. Baixei a imagem UF2 do MicroPython para a própria Raspberry Pi Pico mesmo. O procedimento de flash para a placa é idêntico para a Raspberry Pi Pico. Você encontra com facilidade em qualquer lugar da internet. Na tela do MicroPython, entrei com um breve blink de 10 repetições. Como vocês podem perceber, o microcontrolador responde conforme o esperado. Até a próxima!